Oi pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal, né? Espero que vocês gostem, né? Quem não for inscrito, inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificação e deixe seu like. Bora lá pro vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Então pessoal, esse foi o resultado, né? Da arrumação, né? Da organização do quarto dos meninos hoje, né? De Juan e de Braia, né? Hoje eu fiquei por conta só de dar uma organizadinha de novo no quarto deles, né? Como eu já tava bem organizadinho Então, esse foi o resultado final do quarto dos meninos. Espero que vocês tenham gostado! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Então pessoal, esse foi o resultado, né? Da sala ficou tudo organizadinho, tudo arrumadinho por aqui também Então pessoal, esse foi o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificação e dar o joinha, né? Deixar o like Por hoje é só, vou ficando por aqui, beijos e tchau e até o próximo vídeo